para os católicos, pois representa o preparo espiritual para a Páscoa. E daqui a pouquinho, também às 10 da manhã, a quarta-feira de cinzas, marca o lançamento da campanha da fraternidade pela CNBB. Então vamos chamar o Alex Murphy, que traz as informações. Alex, bom dia. Então, qual é a programação da Diocese para o período da Aquarela? Olá, muito bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão aí acompanhando aqui ao vivo o Manhã Cidade. Olha só, eu falo ao vivo aqui, bem em frente à Catedral de Nossa Senhora das Dores, aqui no centro de Caruaru, onde está sendo realizada, nesse momento, a primeira missa do dia, nessa quarta-feira de cinzas. E olha só, está sendo presidida pelo Bispo Diocesano de Caruaru, Dom José Rui. Quem está na experiência, Rádio Cidade, está vendo que a igreja está cheia, muitos fiéis vieram aí para essa celebração, e a gente sabe que a quaresma, o início da quaresma, é um dia, é um momento especial aí para os católicos. É o início aí de momento de penitência, jejuns, e antecedendo aí a Páscoa. Por isso que há essa quantidade de fiéis. Inclusive, eu vou até tentar aqui, conversar com alguns deles aqui, para saber da importância desse dia aqui, nesse momento. Olá, bom dia, senhora, tudo bom? A gente está ao vivo aqui na Rádio Cidade, inclusive mostrando e contando aqui, nesse momento que está acontecendo aqui na celebração. Como é o nome da senhora? Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, o que significa esse momento para a senhora? A quarta-feira de cinza, para mim, é muito importante, porque é a abertura de um momento santo para a quaresma, para a gente se preparar, para receber esse momento sagrado, que foi onde Jesus nos entregou por nós. Tá certo, muito obrigado, viu? Vou celebrar a celebração aí para a senhora. É isso, muita gente aqui, viu? E olha só, se inicia hoje também o período da quaresma, viu? Que tem como tema fraternidade e educação. Inclusive, por que educação? Inclusive, essa é a terceira vez que a temática da educação é abordada na campanha da fraternidade. O tema já foi objeto de reflexão em 1982 e também em 1998. De acordo com a introdução do texto base aí da campanha, é a realidade dos nossos dias atuais, né? Que fez com que o tema educação recebesse destaque na campanha deste ano também. Um tempo aí marcado pela pandemia da Covid-19, por diversos conflitos, distanciamentos e também polarizações, né? E durante o dia de hoje, viu, Mário e Renato? Pelo amor de Deus, Mário e Renata serão realizadas ainda duas missas, né? Uma às 5 horas da tarde e outra às 7 horas da noite, né? A primeira, como falei, está sendo presidida aqui pelo Bispo Diocesano de Caruaru, Dom José Rui. E uma curiosidade, né? Sobre as cinzas. Muita gente, né, tem curiosidade. Essas cinzas são de onde? Vêm de onde, né? E aí eu estive pesquisando sobre essa questão e essas cinzas, na verdade, elas são dos ramos, né? Domingo de ramos, que acontece aí após a Páscoa, né? Aquele período pascual. E aí aqueles ramos, eles são queimados, né? E as cinzas, elas estão peneiradas, né? E aí, posteriormente, no ano seguinte, são aí distribuídas, né? Colocadas aí, ou na cabeça ou com um sinal de cruz na testa de cada fiel que vem aí a celebração. Então, essa é a programação aqui dessa abertura oficial, né? Aqui, do período da quaresma, aqui em Caruaru, com essa primeira celebração da mista da quarta-feira de cinzas. Renata, Mário. Obrigada, obrigada, Alex, pelas informações, né? Como ele bem lembrou, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, vai ser lançado...